Meu Deus, o que vocês estão falando aí? O que foi? Do que? Pergunta se ela realmente é bi. Bi o que? Bi, amor. Eu gosto de homem e de mulher. Você gosta? Eu gosto, sim. Gostei. Quanto mais, melhor. Caralho, o cara chegou com o som ali, mano. É, pera... Ah, então... Baixou. Meu Deus. Ah, mas ele já parou a mosca. Eu tava falando pra ela que a gente vai fazer isso. Não, 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 não. Não, vamos arrumar um zoológico para casa. Não, não faz isso, não. Aí eu tava comentando com ela que a gente vai lá pra mansão lá agora e ela tá fudida na minha mão porque ela é novata. Ela tá lascada na sua mão. Ela tá lascada na minha mão. Novata se lasca na minha mão. Eu gostei, Vitor. Você gostou? Se tu tá lascada na sua mão, acho que é um negócio bom, né? Já, já. É, já vai pegando as medudinhas. Já vamos pegar a combrejinha. Já vamos pegar a combrejinha. Mas o problema é que eu não posso ficar bebendo. Por quê? Porque eu fico muito tarada. Fico o quê? Eu fico muito tarada. Safada? Muito safada. Como assim? Muito safada. Tipo, eu fico com vontade de levar bastante, então... Então vamos levar bastante. Mostra que foi ao trás de um carrinho. Ela disse que fica safada, porque eu já tô safada, vai ter. Ela disse que fica safada todo mundo, eu já tô safada, vai ter, mano. Olha, as meninas... Pelo que eu entendi, parça. Olha, a gente achou a nordestina japa. Essa anoitada é muito aguda. Bora? Mano, é uma nordestina japonesa... E foguete doido. E foguete doido. É doido. Ela é japonesa, nordestina, e tem o fogo dos satanás. Pelo que ela tá dizendo aí, tranquilo. Meu amigo, olha lá, mano, eu acho que vai rolar a Mari, a polonisa e a... A gente vai lá aqui, tranquilo. Claro que se a casa der com ela, vamos comer, vamos comer, vamos comer, vamos comer. E Mari, chega aí, polonisa. Oi. Como é essa caninha? Quer dizer? Olha. Ela tá tão fuga, não é? Ela tem, ela tem uma... Ela sim é que fez, tá, hein? Sim. Ela sim tem a cara do golpe. Tem que tomar cuidado pra ela, acho que ela dá uma confusão, mano. Vamos fazer assim, vamos fazer um teste com ela hoje. Vamos dar cachaça pra ela hoje, vamos ver o que elas compram. Olha, já fala o que eles vão achar, ó. Já tá... E ele já tá ganhado. E ele já tá ganhado. Se negar a bebida de mulher bonita, dá azar mesmo. Como que é? Se negar a bebida de mulher bonita, dá azar. Ah, bicha é bonitão. Você fica assim, você fica assim. Eu sou. Bicha é bonita demais, velho. Quer mais? Você tem o pescoço bonito, sabia? Hum? Você tem o pescoço bonito. É, fica melhor quando beija, hein? Entra! Entra! Você tá beijando demais, velho? Ah, ela tá suadinha, amor. Caraca, ela tem o pescoço bom, mano. Meu Deus! Eita! Aqueles avatars, manja, o pescoço bom. Eu fiquei só na vontade. Pescoço bom. Só um beijo. Ah, agora eu queria dar no pescoço dela. Calma aí, primeiro eu. Primeiro eu, mulher primeiro. Mulher primeiro. Deixa ela, deixa ela primeiro. Meu Deus, aonde nós vamos achar essa japonesa, adeus. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, eu fiz só na garrafa, hein? Mas se não que mexe com o meu coração. Meu Deus! Mas eu percebi, sabe qual é? Tu fica alegre e rápido. Você já tá com os olhos, já, pá. É que eu tô com vontade. Você pode falar ou pode falar? Pode falar. Eu tô com vontade de dar, amor. Ai, então, meu amor, tudo isso. É, é, é. Entendeu? Seu problema. Vem cá, pai. Seu problema. Não, não, não. Deixa com eu, do mundo. Deixa com... Não, sem a desbixinha, eu vou... Vem cá, ela é espontânea, broma. Mas você tá atendido. Eu tô sentindo a forte. Calma, pai. Vou deixar quieto. Vai, tá ou não, aqui também. Vou deixar quieto pra você. Vou deixar quieto pra você. Eu vou pular pra polonesia. Viu? Fechou? Vou pra polonesia. Agora, a gente pra eu também, pô. Vamos, vamos. Nada, eu beijo no pescoço. Eu fui beijar. Pensei se o tal do cinto deixou. Quem fechou o povo foi a outra. E eu fiquei... Por quê? Vou limpar meu pé. Parei pra fazer xixi lá no carro, pessoal. Olha só. Meu Deus. Tava carpinho do lote. Tava carpinho do lote. Dá pra falar verdades agora, amor. Quer falar? Deixa eu pensar aqui. Você quer falar? Verdade, verdadeira? Pode falar? É. Tô solteira. Você tá solteira? Sim. Calma. Caraca, mano. Deixa, deixa, deixa eu rolar. Deixa eu rolar. Deixa eu rolar. Deixa quieto. É a terceira, amor. É só o começo, viu? Pai, deixa eu falar pra tu um negócio. Eu tô quieto, amor. Eu não vi nada. Eu tô quieto. Eu só perguntei, só o outro. Eu tô quieto. Vida! O pessoal gosta de número par, entendeu? E três ainda é ímpar. Quatro, quatro, cinco, cinco, seis, cinco. Chupar, filho de par. Tudo com par. Entendeu? Porque eu fiz chupar. Não! O quê? Eu falei que eu gosto de tudo de par. Eu falei que eu gosto de tudo de par. Tudo par, pai. Tudo par. Eu fiz três, eu tava na terceira. Eu fiz com chupar. Eu fiz com chupar. Meu Deus, você me lembrou de trabalho na nossa. Vai dar. Nordestina retada japonesa, né? É o cão aqui, viu? Olha! Eu pensei do olhar dela. E eu achei o olhar bem atraente. Você achou? Cai de boca, né? Cai de boca. Caralho! Cheguei, cheguei. Não precisa falar mais nada. Não falei pra minha cara ali pra dela. Não precisa falar mais nada. Deixa eu falar um negócio pra tu. Vem cá. Fala, amor. De esconca. Vem cá. Ela me conta. Eu acho. Você deveria roubar um beijo da planeta. Você acha? Será que ela vai ficar brava? Não sei, vamos ver. Chega beijando já. Vamos ver se é boa. Sabe? Eu acho. Você vai beijando? É. Vamos ver. Caralho, sou japonesa embaçana. Você quer? Eu quero. Não tem mais brazula nenhuma. Por que que falam assim com o pai? É, eu tô olhando, mas eu tô olhando. Calma. Depois nós... Eita! Eu fico na vontade do estabelecimento. Eu fico na vontade do estabelecimento. Eu fico na vontade do estabelecimento. Eu fico na vontade. Eu fico na vontade. Eu fico na vontade. Eu fico na vontade. Eu ganhei. Pai. Ela realmente vai dar trabalho. Vai, pai. Vai dar trabalho. Uma boca muito gostosa. Meu Deus, não fala isso, Deus. O menino aqui vai matar os meninos. Menino. Vai dar certo. É, o meu pai só ficou assim. Deu um palmo na nossa vida. Eu ia ter... Não, tá, tá. A chupada gostou. A chupada gostou. A chupada gostou. A chupada gostou. Moura, você tá confusado? Moura, não é o meu. É. Estamos com Deus. Então deu certo. Eita. Fiquemos rodadas aqui, né? Deixa eu ver. Uma agente, pô. Tá, mas é. Nós vamos ficar olhando, tá? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Ah, o aviado vai mandar. Aí, você já deram um beijinho aí, não ficar olhando aí pro patogu, né? Tá ok? Vocês deram um beijinho, só babando aqui, jupando o dedo, rola. Tá legal, amor. E o que que tu quer? É. Queria que você... Não, calma, calma. Foi muito rápido. Vem, deixa pra lá. Foda. Tem que conquistar. É, é. Fala assim. Fala assim, ó. Fala assim, ó. Vamos beber mais um pouco lá na mansão pra gente pegar uma pra vocês. Tem uma mansãozinha, tem umas pinga lá pra cachaça, caranguística. Chegando, chegando. Mostra... Mostra imponência, pai. Mostra que ela tá tentando poder. Mostra aproveitando... Que? Não tava gravando? Agora, vai, vai, vai. Vai? Não, tá ligado. Mostra imponência, pai. Mostra o poder. Mostra, mano, o que tá junto. Cachaça, pai. Fala, vamos lá. Depois a gente resolve. Ele chegou. Ele chegou mais feliz. Chegou mais empolgada. É, agora dá tudo certo agora. Então conta. Se você jogar uma boa cantada de cerveja, nós duas. Agora tem que ser uma foda. Não, não. Ela tava esperando por mim. Continua com aquela ideia que eu te falei. Tá bom, tá bom. Fica de boa também, viu? Não, primeiro vamos pegar essa cerveja aqui. Isso. Vamos pra mansão. Isso. Tomar todo mundo uma junto. Isso. Uma não, várias. Pronto. Lá, se der certo, nós desenrola os beijinhos. É isso. Fechou? Fechado. Deixa eu falar outra coisa, pai. Sim, sim. Agora eu passei mais macho ainda. Fala, ó. O que acontece? Lá pra lá. Isso. Tem que apertar a mão. Entendeu, pai? O que acontece é que se fosse fechado pra trancar. Ele chegou chegando, pai. Oi, vida. Eu tava apaixonado por cada vez de você errado. O que vocês estavam conversando ali? Não, pode. Eu sei que damos uma aula lá. Nós tudinho. Tá. Agora o que acontece lá? Fica lá. Fica lá. Claro, meu amor. Fica lá. Fica lá e na minha lembrança maravilhosa. Outra coisa. Vem cá, pai. Fica azul. Depois vai matar eu, sacanagem. Aí eu acho que só tem um quarto pra mim. Fechou, fechou. Chega nessa ideia que vai dar de novo. Fechou, fechou. Fala, mano, mano. Oi? Eu já tava. Fala, baby. Fala, baby. Fala, baby. Me tem. Nossa, você tá? Ó, chegando lá. Todo mundo vai tomar uma cervejinha, pra ir acelerar o assunto e foi... Tá. Só que é o seguinte. Eu vou explicar, ó. Eu acho que a gente separaram um quarto pra mim só. Só que a gente tem a solução. Qual? Mais quatro? Mais quatro? Mais quatro? Mais quatro? Eu acho que sim. Você dá certo? Eu acho que se eles... Eu vou dormir agarradinho com ela. Você dorme de conchinha comigo. E eu com duas? Eu com... Mãe? Mãe? E eu com pataguro? Mãe? Eu com pataguro? Mãe? Eu com pataguro? Eu com pataguro? Deus puxar ela, pô. Deus puxar ela, pô. Deus puxar ela. É certo, pô. Você tá no escondido esse tempo todo na onde? Ah, eu vou pensar como é, né? As coisas vão para depois. Meu Deus. Pela amor de Deus, tu chegou agora. Ajuda nós. Vambora, pai. Vambora, vambora. Vocês vão no banheiro? É, vambora. Vai pegar mais cerveja? O que que você precisa? Então, essa aqui já foi. Daqui a pouco desse tempo que a gente tava aqui, né? Pega uma pra tudo. Ela já tomou a cerveja, tipo assim, em três minutos. Foi. Pelo amor de Deus. Tem que dar certo. Bora, pai. Pega mais uma cerveja pra ela. Tchau, tchau.